Olá, você está no PodESP, Semana Mundial de Conscientização sobre Resistência Microbiana. Eu sou Marcelo Carneiro, médico infectologista, professor do PPG e Promoção da Saúde na Universidade de Santa Cruz do Sul e infectologista da CCH do Hospital Santa Cruz, Rio Grande do Sul. Agora iniciaremos o episódio Programa de Gerenciamento dos Antimicrobianos, a importância do papel do microbiologista na resistência antimicrobiana. Nossa entrevistada é a professora doutora Andresa Martins, que é professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Microbiologia, Parasitologia e Imunologia, doutora em Ciências Médicas e mestre em Ciências Farmacêuticas pela URGS. Professora do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola e Ambiente da URGS e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora pesquisadora no Instituto Nacional de Pesquisa em Resistência Antimicrobiana, do Núcleo de Bioinformática do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Laboratório de Microbiologia e Saúde Única do ICBS URGS. Membro da Comissão Assessoria Técnica em Resistência Microbiana, Catrem, da Anvisa, e atualmente é coordenadora do curso de Especialização em Microbiologia Clínica da URGS. Tudo bem, Andresa? É um prazer estar contigo. Oi, tudo bom, Marcelo? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente poder falar desse assunto que é tão importante e que é tão caro para mim. Ótimo. Bom, Andresa, para a gente começar, quais seriam as principais responsabilidades e contribuições do microbiologista no Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos para a gente combater ou minimizar a resistência antimicrobiana? Bom, eu vejo o papel do microbiologista como sendo algo bastante amplo, né, a gente tem aí a atuação do microbiologista principalmente dentro do laboratório de análises clínicas na parte de diagnóstico, mas o microbiologista também pode atuar junto com a CCIH, dando um suporte para a CCIH em algumas discussões do ponto de vista de investigação de surtos, de disseminação, prevalência, epidemiologia, de germes multiresistentes, de patógenos multiresistentes dentro do ambiente hospitalar. Então, o microbiologista, ele tem um papel que pode ser bastante amplo, né, tanto lá dentro do laboratório diretamente quanto nessa CCIH. Eu vejo que no laboratório uma das grandes atuações e como o microbiologista pode contribuir interagindo e ajudando, na verdade, os prescritores a discutir o antibiograma. Então, a gente sabe que o antibiograma, ele é um dos exames talvez mais importantes aí, que serve como base, né, para os prescritores, para poderem escolher exatamente a melhor opção terapêutica para os seus pacientes e que um antibiograma que às vezes pode não ser muito bem interpretado ou que o prescritor pode ter dúvidas sobre ele e isso pode gerar problemas e acabar induzindo a prescrições inadequadas ou alternativas que sejam melhores, poderiam ser prescritas e acabam não sendo muitas vezes, né. Ótimo. Entrando nesse detalhe aí, quer dizer, a expertise do microbiologista em ajudar nessa seleção, otimizando terapia, quer dizer, um sensível nem sempre é sensível, um resistente nem sempre é resistente e a gente vai entrar trazendo para dentro dessa discussão a farmacologia aliada à microbiologia para poder definir terapia. Fala um pouco mais sobre isso, um pouco em detalhes para a gente deixar mais claro. É exatamente isso, Marcelo. Então, assim, o microbiologista lá trabalha no laboratório, ele tem, ele consegue ter um perfil, ele consegue ter um panorama melhor do que está acontecendo do ponto de vista de epidemiologia, de resistência antimicrobiana dentro da instituição, né. Por quê? Porque ele olha todos os dias para uma série de antibiogramas lá, um volume grande de exames, e ele consegue talvez ter isso melhor mapeado muitas vezes do que o médico especificamente fica lá na beira do leito, às vezes tratando de alguns pacientes e olhando para algumas situações mais específicas. Então, olhar a epidemiologia da instituição como um todo, juntamente com a CCIH, né, tanto o laboratório juntamente com a CCIH, eu acho que é fundamental para auxiliar na prescrição. Além disso, a gente tem as peculiaridades do antibiograma, como tu falou lá, um sensível que não é sempre sensível, um resistente que não é sempre resistente. Então, a gente sabe que o BR-CAST mudou a interpretação, né, do intermediário. Na verdade, não é que mudou a interpretação do intermediário, mas a forma como a gente olha para esse resultado hoje não significa mais aquele intermediário de antigamente, aonde ele sugeria mais para o médico que era mais arriscado tratar com aquele antimicrobiano do que não tratar com aquele, escolher o outro, né. Hoje, o que a gente tem no nosso intermediário aí, de acordo com a padronização atual do BR-CAST e O-CAST, é que esse intermediário virou o quê? Sensível aumentando a exposição. Então, muitas vezes, quando o médico olha aquele I, ele ainda pensa naquele I como intermediário adjetivamente. Ah, eu não devo tratar o paciente com esse antimicrobiano, porque provavelmente ele não vai responder a terapia. E, na verdade, a resposta hoje é outra. Na verdade, hoje ele deveria olhar aquele antimicrobiano que está com o I como uma opção. Então, sim, é uma opção terapêutica que eu posso utilizar e que talvez seja a melhor opção terapêutica do meu paciente nesse momento, melhor do que partir diretamente para a polimixina, talvez, que o desfecho a gente sabe que nem sempre é bom, que a mortalidade é mais alta e que o risco de eu não conseguir ter uma cura microbiológica naquele paciente é grande. Então, olhar para o antimicrobiano com esse critério, com essas peculiaridades que existem, é algo que o microbiologista pode ajudar, sim, o médico ali no momento da prescrição e pode contribuir para que os antimicrobianos sejam utilizados de forma mais adequada, né? E de uma forma melhor também, porque o objetivo final sempre é o melhor tratamento, melhor terapia para o paciente, né? Então, que o paciente tenha a melhor opção terapêutica mesmo. Perfeito. E nesse ponto, assim, qual seria o maior desafio do microbiologista para encontrar o médico, para fazer essa discussão? Porque, querendo ou não, quando a gente fala disso, a gente está falando do pessoal da CCIH, né? E o microbiologista, ele é um assessor, né? Da comissão, né? Nem sempre nós teremos microbiologistas como membros efetores da CCIH, e sim como um membro consultor da comissão. E essa interação laboratório de microbiologia e médico clínico, uma coisa que eu sempre falo para os meus residentes, não, liga para o laboratório e pede para falar com o microbiologista. Ah, mas a cultura não está pronta. Então, não está pronta naquele tempo final, mas nós temos resultados parciais, nós já podemos fazer pequenos ajustes, o próprio médico da UTI também já consegue fazer. Então, me diz assim, qual que tu acha que é o maior desafio do microbiologista num programa de gerenciamento nesse dia a dia? Eu acho que o grande desafio é realmente o microbiologista ser incorporado de forma mais efetiva no programa, né? Tanto no programa de gerenciamento ou de uso de antimicrobianos, quanto dentro mesmo do próprio serviço de controle de infecção, enfim, para que ele não seja apenas um consultor, como tu colocou, mas que tenha uma participação mais ativa, né? A gente sabe que em alguns hospitais isso funciona dessa forma, mas acho que não é a realidade, talvez, da maioria dos hospitais brasileiros. A gente precisa ter microbiologistas também com boa formação para que eles consigam perceber essas pequenas mudanças e esse perfil diferente lá dentro do laboratório e tem capacidade técnica para discutir isso com os outros profissionais, principalmente aí os prescritores. Digo isso porque eu acho que é uma questão de confiança, essas relações, elas todas se estabelecem numa relação de confiança. Então, quando a gente mostra que realmente a gente tem capacidade técnica e tem condições de fazer essa discussão com substância, né? Com subsídios técnicos adequados, a gente passa, sim, a desenvolver uma relação de confiança com o prescritor, com a CCIH, e isso vai tornando-se, à medida do tempo, mais natural, né? E essa participação pode ser mais efetiva. Então, acho que uma das barreiras é, sim, tornar a participação do microbiologista mais efetiva e mais ativa, estabelecer relações de confiança entre esses profissionais, criar a cultura da discussão, tanto a cultura da cultura, né? A cultura da discussão sobre a cultura, mas também sobre o antibiograma, né? Para que quem realmente vai prescrevê-la para o paciente e que tem, digamos assim, a batata quente na mão, que é, eu não quero deixar meu paciente ir ao óbito, eu não posso perder esse paciente, eu quero tratar ele da melhor forma possível, né? Porque essa sempre é a insegurança do prescritor, né? Quando eu olho lá para o meu I, por exemplo, né? Vou tratar com isso e depois, né? O que vai acontecer com esse paciente? Eu vou perder esse paciente? Como é que eu justifico isso depois, né? Então, acaba que o médico opta muitas vezes por dar um tratamento mais conservador ou um antimicrobiano de maior espectro, que às vezes nem seria talvez o melhor, o mais adequado, por insegurança mesmo, né? Por ele ter esse receio de estar fazendo uma prescrição incorreta. Então, o microbiologista dentro disso pode contribuir muito, mas a gente tem que romper essas barreiras. Barreiras de relações interpessoais e as barreiras também de credibilidade, de confiança na capacitação técnica e competência do microbiologista. Perfeito. E uma última pergunta que é opinião. Essa é surpresa. Qual é a tua impressão, assim, quanto à educação de graduação, quanto à... Nós estamos preparando os nossos alunos na universidade para combater resistência microbiana, tanto na medicina, na farmácia, na enfermagem, na biomedicina. Quer dizer, como nós dois professores, a gente sabe da nossa relação com isso. Eu te conheço há um monte de tempo e sei da tua responsabilidade como pesquisador, como professora, mas será que isso é uma coisa que está sendo colocado nesse impacto, com essa força dentro das universidades, para os alunos? É, isso é uma coisa bem difícil, né? E eu acho que é fundamental. Eu acho fundamental que a gente forme as pessoas com esse olhar. E todos os profissionais de saúde, né? Lógico que enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos e os próprios médicos, obviamente, a gente talvez tenha uma responsabilidade maior com esses profissionais, mas a gente precisa formar os fisioterapeutas, os psicólogos, os assistentes sociais, enfim. Todos os profissionais que estão na assistência precisam alguma vez, durante a sua graduação, ouvir falar sobre esse tema, discutir esse tema e entender esse tema, né? Eu, enquanto professora, me esforço bastante, né? Para fazer isso. Eu dou aula para enfermagem na graduação e eu sempre falo, quando eu dou aula, que eu falo sobre resistência antimicrobiana, eu falo para os alunos que, se eles tiverem que, sobrecarregados de trabalho, mas tiverem que escolher qual medicamento eles vão administrar na hora correta no paciente, vai ser o antimicrobiano. Eu sempre digo isso para eles, né? E, obviamente, explico as relações ali de PKPD e de emergência de resistência, né? Para que eles entendam o porquê disso. Então, eu acho que isso é fundamental, eu acho que a gente perde muito com cursos à distância, que existem muitos atualmente na área da saúde no nosso país, aumentou isso demasiadamente, a gente perde muitas vezes com formatos de curso que talvez não sejam tão atrativos para os alunos e talvez também com essa falta de olhar, né? Dos próprios professores, às vezes, para essa questão. Então, a gente precisa incentivar isso cada vez mais e é o nosso papel de fazer isso. Perfeito. Bom, não se esqueça de nos seguir nas páginas eletrônicas da Anvisa, mídias eletrônicas do PPG, promoção da saúde, Unisc e HSC, Instagram, Stewardship Brasil HSC, e fiquem ligados nos próximos episódios. Muito obrigado, Andressa, e até mais. Até mais, Andressa. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.